O hidrogênio. Isso não é uma tecnologia descoberta agora não, já tem 100 anos de descoberta. Hoje é que o pessoal tá começando a ter mais incentivos aí pra poder usar, né? A gasolina tá cara pra todo mundo. Eu vou virar o teu material aqui, né? Que é um... só pro pessoal ver. Aqui, ó, tô virando, tá? Isso daqui é um lugar onde entra o hidrogênio, que o rapaz criou, uma engenharia show de bola. Que passa pelo sistema, tá? Eu já pedi autorização a ele pra fazer isso e ele deixou. E ele bota a borracha, tá vendo? A expressora da borracha, tá vendo? Ele coloca no carro e ela aguenta calor e não tem risco de explosão de nada. Porque não leva combustível. Um copo de água você vai em Mangaratiba e volta. Então você sabe que é uma economia, o nome da empresa dele está aqui, que tá incomodando a Petrobras, eu acredito. É uma coisa muito boa e eu tô aqui pessoalmente vendo e assistindo. Quem puder publicar aí pra mostrar o pessoal, o carro movido a água, um Jetta 2.2. Aí, um carro movido a água, um Jetta 2.2, ele tá ligado, ó. Não tá consumindo nada, ó. Que legal, pessoal. Agora a gente não vai ficar mais refém da Petrobras. Quem quiser, está lá. O rapaz veja o produto. Tem o telefone dele aí. O meu carro eu coloquei em trás. Mas brevemente eu vou pegar outro carro e colocar água. Então, pessoal, vocês podem marcar os pessoais aí. Conversa com ele ali, pode chamar ele. Não. Eu sou só da loja de imóveis que trouxe ele aqui pro pessoal conhecer. Eu que convidei ele. Não, vai lá, tem um cartão dele ali, pega com ele. Pô, meu amor, o carro movido a água, Marise. Oi? Eu convidei teu Jetta, o carro movido a água aí, ó. Faz 400 miligramas com 1.500 quilômetros de água. E um litro de gasolina. Que legal, mano. O bom é que a gente tá trazendo isso daqui pra São João. Aí eu tô convidando o pessoal aqui pra participar. Não, isso já deu. No nome de Jesus. Que legal. Ah, ele já tem já, tá ficando no carro dele, né? Isso, tá funcionando a água. E aí, a cartão para você? Ô, Carol, aí o carro movido a água. Hã? Já tá autorizado, tá no poder de autoridade, né? Eu pego o cartão lá. Tem ali, dona Ana. Eu peguei. Eu também gostei, ó. Eu mesmo, tudo bom vocês. Só que eu vou contratar pra mim. É um trabalho que eu não vou botar gás. Valeu, cara. Vai lá, vai lá na mala. Tá, o meu é álcool e gasolina. Obrigado aí quem tá compartilhando. Pra divulgar isso aí, ó. Daqui a pouco a Petrobras vai querer tirar. Porque o combustível tá 5 reais o litro. O rapaz vende o produto dele. E o carro faz 1 litro de gasolina. Faz 35 quilômetros. Quem tá compartilhando aí tá ajudando. Que ele é depois, não olha. Não olha. Deus abençoe vocês, tá? É que eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo aqui. 1 litro d'água faz quanto? 35 quilômetros de... 1 litro d'água. Aqui, ó. O pessoal todo assustado que nunca viu isso. O pessoal todo assustado que nunca viu. Marcelo, me dá um cartão seu aí pra mim botar aqui ao vivo aqui pra eu só ver o teu número. O pessoal todo assustado. O pessoal todo assustado. Caram, me filmam. E vai combinar a expansão, me filmam. O telefone do Marcelo é 975-6476-43 O telefone do Gilberto é 975-6701-32 O outro telefone que o Marcelo tem Explica que é tipo um kit gás, só que é o kit água, né? Isso, 975-855-3701 Esse carro é tipo um kit gás, ele é a água, movido a água Faz 35 quilômetros com um litro de combustível De água Tá aqui comprovado, ele trouxe o carro dele, ó Você pode filmar É um Jetta, tá vendo? Jetta, qual é o motor? É 2.... Não, é 1.4 esse carro 1.4, tá vendo? TSI Turbo TSI Turbo Fazer 35 quilômetros com um litro de combustível E 400 ml de água Aqui, ó Downtown 5ц T1 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 T2 T2 T1 T2 T3 T3